É o chefe, o coringa, ou não vai não, vem O meu celular, eu pane, o meu zap telefonado Minha mulher me deixou, que não tá mais do meu lado Toda noite ela me liga e eu tô com a amiga dela Quer me reconquistar, já sabe né? Toma! É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai? Reino na base, é o chefe, o coringa, ou não vai não, vem Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe